Olá, eu sou o Rui Pereira, tenho 26 anos e estou no Viagens à Minha Terra. Bem-vindos, hoje vamos entrevistar o Rui Pereira, desde muito novo que segue um sonho. Antes de mais, vamos conhecê-lo. Olá Rui, então, tudo bem? Olha, foi aqui que viveste durante alguns tempos, certo? Sim, é verdade, olha, eu nasci praticamente aqui, a Cruz da Légua, que é esta terra magnífica, como tu podes ver, temos aqui uma vista fantástica. Sim, espetacular. Foi aqui que eu nasci, assim que saí do hospital, vim viver logo aqui para a Cruz da Légua e foi aqui que passei basicamente toda a minha infância. Qual a importância da tua família nesta altura da tua vida? Bem, olha, falar da minha família, essa é um pouco complicada e emocionante, não é? Porque são aquelas pessoas que te ajudam a crescer e que te ajudam a mostrar o que é o mundo, o que é a vida. E desde muito novo que senti sempre um apoio enorme, principalmente dos meus pais, do meu irmão. E por vezes sinto que poderia dizer mais vezes o quanto gosto deles, mas por vezes é difícil, filho, pai, filho, mãe, é por vezes difícil podermos chegar ao pé da cara deles e dizer adoro-te, amo-te. Gosto de viver, gosto de sorrir, não gosto de peixe e não gosto de falsidade. E então agora, contas-me como é que tiveste contacto pela primeira vez na música, lá na tua infância? Olha, eu desde muito novo que tive a música presente em minha casa. A minha mãe cantava fados, o meu pai foi baterista de algumas bandas e a música entrou muito cedo. lá em casa e eu conto sempre esta história porque é uma história que está muito presente em mim. Eu desde os meus 5 anos que em casa inventava a minha própria bateria, porque eu na altura gostava era de bateria, tinha aquele gosto pela bateria, não tanto no canto e então inventava a minha bateria com panelas e pratos que a minha mãe lá tinha, eu acho que cheguei a partir alguns e acho que levei assim umas chertadas. Já estava na orelha. Música 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 Estamos aqui em Porto Mós, que é um sítio muito querido para ti. Conta-me como é que começaste a ter esse gosto pela música e como é que começou o teu percurso na música. Tiveste alguns projetos? Sim, Porto Mós é um sítio, um local, para já, muito bonito e onde estamos no Castelo Porto Mós, com uma vista magnífica e temos a oportunidade de estar aqui num sítio fantástico. E Porto Mós começou também a ser um local querido para mim, agentes de Porto Mós. É o meu conselho e sem dúvida que gosto muito de Porto Mós. Respondendo àquilo que me perguntaste, sim, eu na altura, quando o gosto pela música começou a ser um pouco mais sério, comecei a inserir-me em alguns projetos, inclusive na escola, onde estudei também. Também tínhamos uma banda, que era a banda da escola, do IEJ, e foi ali que eu comecei também um pouquinho a ter esse gosto e a ter essa oportunidade de entrar no mundo da música. Na altura como baterista, depois começou a surgir alguns projetos, também eu inserido na bateria, e depois, um pouco mais tarde, veio o canto, não gosto que maltratem os animais, gosto de sair à noite dos meus amigos, não gosto de guerras. Sei que em 2012, tu concorrestes aqui num concurso, a Rádio Dom Fumas, meu Pinho, aqui da Rádio 1 Calde Porto Mós. Conta-me como é que foi a experiência, porque eu sei que acabaste por vencer. Sim, foi um concurso que te deu muito gozo, e digo-te, foi mesmo a palavra concurso, porque eu não ia com aquela ideia de que, epá, eu sou melhor, ou consegui, já estou em projetos, e consegui agora chegar aqui e fazer um espetáculo enorme e conseguir vencer. Não sei, não, eu fui mesmo, porque na altura surgiu, subi através das redes sociais, em que consegui, olha, inscrever-me, através também de incentivo familiar e de amigos, pá, inscreve-te, vai ser bom, não sei o quê, pá, e digo-te, foi uma experiência única, que eu ainda hoje guardo memórias desse tempo, e pá, foi fantástico. Aqui nesta vila, o sonho tornou-se ainda mais real. Alcançou o conhecimento, alcançou as gentes do Juncal, e tem vindo a alcançar e a cimentar o seu nome no panorama musical português. Rui, é aqui que vivos atualmente, no Juncal. Conta-nos um pouco desta vila. Esta vila, olha, como tu podes ver, este ar que se respira, esta paisagem também magnífica, é uma vila pacata, tranquila, e onde eu, com os meus 17 anos, vim para aqui viver, e foi sem dúvida uma das minhas melhores escolhas, porque realmente é uma vila pacata, e gosto muito. Tem este ar, tem este verde, estamos entre a serra, entre o mar, e sem dúvida é fantástico, e as pessoas do Juncal também. Também foi aqui que começaste a ver que poderia ser possível chegares ao teu sonho, ser cantor. Sim, foi um bocadinho também, por causa da idade, não é? Vamos crescendo, vamos ter mais maturidade, e sem dúvida que eu encontrei aqui no Juncal um pouco desse ar que me fez pensar que realmente deveria apostar mais, mais na minha música, fazer aquilo que eu realmente gosto, escrever, fazer as minhas coisas, e realmente o Juncal deu-me essa paz, e essa força para conseguir começar mais a sério, digamos assim. Gosto de cantar, gosto de estar com a minha família, não gosto de acordar cedo. Passado 4 anos, gravas um cover aqui neste local. O que é que é gravar? Como é gravar um cover? Olha, inicialmente por... Algumas pessoas não têm essa noção, mas é muito difícil conseguires gravar num estúdio. Tu sabes, pronto, é um bocado difícil porque em termos de orçamentos também, e quando estás a começar, a minha ideia foi um pouco vou lançar um cover, vou gravar em casa, vou pedir a alguém, e neste caso até foste tu na altura, que me gravasse um pequeno videoclipe, era um cover, não é? Não queria também apostar muito porque não é algo meu, mas pensei na altura que isso poderia me dar uma rampa de lançamento onde eu pudesse cantar um cover, as pessoas viam, e podia ser ali uma rampa de lançamento, e gostei, como é óbvio. Dos covers, passas para os originais, porque tu tens dois originais. Como é que foi escrever e compor? Olha, eu não sabia que tinha essa faceta, foi um bocadinho à descoberta, fui escrevendo, na altura tinha alguns poemas, algumas frases que o meu irmão também ia escrevendo, eu fui aproveitando cada bocadinho, e fui tentando inserir uma moldia dentro da minha cabeça, e com o telemóvel fui gravando, porque senão, na altura, quando tens uma ideia, convém ficar gravado, porque podes esquecer, e foi um bocadinho por aí que eu comecei, e comecei a pensar que deveria realmente fazer algo que é meu. Rui, foi aqui que gravaste o teu primeiro videoclipe do teu tema original, do primeiro tema. Sim, foi aqui nesta praia, na Praia das Paredes, mais uma vez, com uma vista magnífica. Espetacular, sim, sem dúvida. E foi aqui que eu decidi fazer, na altura, um pouco amador, não é? Gravar a minha primeira música, a borboleta. Deu-me muito gozo fazer esse tema, porque foi, o primeiro foi do zero, compor, escrever algo que era para ser teu, não é? E não poderia escolher outro local sem ser esta praia magnífica. Sim, deves ter histórias também de infância aqui, certo? Sim, foi um bocado por essa razão, foi isso que eu meti em cima da mesa, digamos assim, para a decisão final de onde gravar o videoclipe do tema. Sem dúvida que esta praia tem muitas histórias aqui, com família, amigos. Foi uma praia que, desde muito novo, onde eu vinha sempre, as férias, nós víamos com eu e o meu irmão, com os meus pais, também com alguns amigos dos meus pais, vinhamos para aqui, com outros familiares. Então, e porquê temas originais? Porque não mais covers? Olha, estudo no mundo da música, cada um segue aquilo que o seu coração diz, não é? e nada contra quem opta por cantar covers. Eu, nos vários projetos que tenho, é normal cantar covers, não é? E gosto. Mas, chegou um momento da minha vida em que eu decidi que as pessoas deveriam de ouvir algo que é meu. o mundo poder ouvir as minhas músicas, poder ver os meus videoclipes, e eu poder, para já, estamos a trabalhar nisso, poder ter os meus temas originais, ter o meu primeiro álbum, poder fazer espetáculos, passar um bocadinho por aí, porque eu quero mesmo que o meu nome surja e que seja eu. É um gosto que eu tenho e, sem dúvida, quero muito apostar na minha música, fazer com que as pessoas ouçam a minha música. E agora vou-te perguntar uma coisa, não sei se se devo a perguntar ou não, mas calculo que tenhas sonhos, desejos, tanto pessoal como a nível profissional na música, penso eu, não é? Sim, olha, eu sempre que, todos os dias, dou graças a Deus por estar cá, por poder viver, poder acordar e sorrir e sentir, sentir aquela energia de que é mais um dia em que eu vou ter que viver e conquistar algo mais, seja na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E o que é que diz o teu coração? Olha, boa pergunta, o meu coração, o meu coração diz que eu sou feliz, sou muito feliz a fazer aquilo que gostes, sou muito feliz a ter a família que tenho, sou muito feliz a ter os amigos que tenho. porque, sem dúvida, eu ainda não falei muito dessa parte dos amigos, mas os amigos são muito importantes para mim, eu tenho crescido ao longo da minha vida, tenho tido amigos fantásticos, no mundo da música conheci muitos amigos, inclusive tenho trabalhado com alguns e tu sabes, Amanda, tu és um deles, portanto, pá, de uma forma geral, não quero estar aqui a individualizar ninguém, atenção, mas trabalho com o Ruben, trabalho com o Henrique, trabalho com uma série de pessoas incríveis e que, sem dúvida, que eles são uma peça fundamental na minha vida e tenho trabalhado com essas pessoas magníficas, eles também têm os seus trabalhos a solo e eu sou mais um a aplaudir, sou mais um a desejar as maiores shortes para eles, a desejar um maior sucesso para eles e obrigado, obrigado também a ti, obrigado a todos eles, obrigado à minha família por me fazer feliz e é isso que o meu coração me diz. Oi, foi a um gosto de entrevistar-te, foi a um gosto de saber um pouco mais de ti e espero que tenhas gostado também. Obrigado, claro que gostei, obrigado. Bom, maltinha, foi a primeira entrevista da minha página, do Amandio Fialho, espero que tenham gostado, sigam a minha página e aqui o Rui Pereira, ele vai falar um pouco também com vocês. Olha, malta, pois é, foi um gosto enorme fazer esta entrevista, poder ajudar, mais uma vez, aqui um grande amigo meu, o Amandio, portanto, visitem a página dele, não só a página como, também o canal do YouTube dele, onde vai lá estar este vídeo, vocês vão ver, portanto, visitem as páginas dele, visitem também a minha, Instagram, Facebook, YouTube, partilhem os nossos vídeos, partilhem as nossas coisas, nós vamos continuar a trabalhar e espero que tenham gostado desta entrevista, portanto, mais uma vez Amandio, obrigado, foi um gosto enorme, e muito sede, muito sede, igualmente. Tchau, malta.